A Vibe Mundial apresenta programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá gente, bom dia, feliz ano novo outra vez, que Deus abençoe esse seu ano, né? Bom dia Luiz Cairo. Bom dia Cris, bom dia ouvintes, Eury. Bom dia Eury. Como é que foi de festas? Beleza? Festa pra comer, né? Todo mundo só come, bebe, oh meu Deus do céu. Então, bom descanso nessa cabeça aí e levanta a cabeça, não importa o que aconteceu. E essa frase não é uma frase vazia, é pra levantar você, você tem importância, se descubra, tá bom? É verdade. Né? Todo mundo importa pra alguém e pra Deus principalmente, porque é uma soma pra melhorar o planeta. Cada um tem um papel muito importante, tá bom? Gente, vamos lá pras respostas. Nós temos aqui eh Lu Muniz, é que às vezes tem e-mails, então eu não sei. É, eu não sei, Lu Muniz, acho que é. É aí, eu acho que é ela, a Lu Muniz, né? Bom dia pra você. Você pergunta assim, Cris, que doença ou acontecimento pode criar, eu criar, né? Por eu estar insatisfeita na casa aonde moro? Olha que interessante o que você perguntou. realmente quando uma pessoa tá insatisfeita com a casa, não tem prazeres na casa, né? Do de coração, primeiro que enche de formiga, essa é uma questão. É verdade. É, e é engraçado porque assim, falando cientificamente, porque esse negócio de formiga, muita gente fala assim, ih, tem muita formiga porque a pessoa vai mudar de casa. É, os antigos falavam isso, né? É antigo, mas tem uma ciência por detrás que eu vou explicar, inclusive eu explico no meu livro, Poder dos Gatos, na cura das doenças, tem uma parte final do livro que eu explico tudo sobre os insetos, formigas, tal, de forma xamânica. E olha que interessante, é científico. As formigas, elas não suportam, elas não se dão bem com o nosso feromônio. E quando se fala em hormônio, né? Feromônio, se fala em relação sexual, sexo, e não é só isso. É verdade. O feromônio, por exemplo, se eu for comer uma coisa deliciosa, e eu tô sempre ali com aquela coisa deliciosa, além de eu produzir dopamina, que é o hormônio do prazer, eu também exalo, quer queira, quer não, um pouquinho de feromônio, que é o prazer. Quando eu gosto de uma situação, eu gosto da minha cama, quando eu gosto daquela parede, eu exalo feromônio. Então, as partes da casa em que a pessoa gostaria de fazer uma reforma e não pode, ela não curte bem, vamos dizer, a cozinha, ela não gosta daquele tipo de pia, ou não gosta da daqueles armários, não é um lugar aonde ela frequenta, porque ela não gosta, as formigas vão, porque não tem feromônio da pessoa. A hora que a gente começa a ter prazer de estar, arrumar, limpar, gosta de estar lá, a gente emana uma, é, um feromônio, é hormônio mesmo. E as formigas se afastam, não tem que matar nada. É, há muitos anos, eu morava noutra casa e o quartinho de cima, um amigo meu ia chegar de viagem e eu falei, caramba, minha casa é pequena, como é que ele vai fazer, né? Eu vou colocar ele naquele quarto lá, mas tava cheio de formiga que vinha do vitrô pra baixo. Aquela carreirinha, aquela carreirinha, ia pro chão, ia pro corredor e não adiantava, você podia limpar ali que não adiantava. Aí eu cheguei nas formiguinhas e eu falei assim, formiguinhas, eu vou deixar esse quarto agora super bonitinho pro meu amigo que vai ficar uns dias aqui em casa e eu gostaria de deixar esse quarto bem bonitinho. Não falei mais nada com elas, comecei a arrumar, coloquei, arrumei o armário pra ele colocar as roupinhas dele. Quando eu olhei o quarto, eu falei, nossa, nem eu sabia que ele era tão bonitinho, porque eu não entrava lá. Quando eu deixei ele bonitinho, as formigas desapareceram. E não é que eu passei desinfetante, eu passei aspirador de pó normal, como eu sempre passava. Eu deixei o meu amor ali e elas se afastaram. Então, uma das coisas de você não gostar da sua casa, pode encher de formiguinhas e outros bichinhos. Uma outra coisa que pode acontecer é ter vazamentos, canos quebrados, mofo em tudo quanto é lugar. Aliás, o Luiz, ele dá palestra sobre isso, que é maravilhoso. É, as energias, né? As energias. Então, quando a gente não gosta de estar num lugar, aquela energia não tá batendo com a gente, a casa começa a ficar velha antes da hora. É como um carro. Quando a gente não tem satisfação com aquele carro, vira e mexe e bate, ele estraga, enferruja. Aí você fala, que nem o meu, né? O meu carrinho. Ele é antigo, tá sempre bonitinho, não tem ferrugem, não tem nada. Eu adoro entrar nele. Quando eu entro nele, eu falo, ai, meu carrinho, pronto, cheio de feromônio, de amor, né? Então, nossa energia preserva a matéria, porque a matéria nada mais é que átomos e energias. Então, quando a gente não gosta da casa, começa a ter sérios problemas. Você perguntou de doença. Ah, depressão. Depressão é uma doença. Sim. Né? Pode dar anemia, porque sente uma coisa de solidão, você não consegue ter alegria dentro da casa. Falta de alegria, falta do papai também, dá problema de anemia. Então, tem muitas coisas, dor de cabeça, que é a contrariedade. Tem muita coisa, dor na coluna, né? Por estar sobrecarregada e não tem lugar para descansar, não tem conforto, não tem prazer naquela casa. Então, tem várias situações. O que cura o local, a casa, o carro, os nossos animais, nosso corpo, é alegria e satisfação. Esperança de que um dia possa mudar para melhor. Tem que visualizar uma casa que você goste e o universo vai te levar para ela, com certeza. Porque cada vez que você desenha a casa na sua cabeça, de que você gostaria, seja a própria ou outra, o universo está desenhando junto e já manda um clone espiritual. Clone não. Como é que fala? Não é clone. Não é clone. Um drone. Um drone. Um clone. É coisa minha. Um drone que vai assim espiritual. Opa, achei aquela casa lá. Hum, e depois vem e dá um jeito de você ir para lá. Fizeram isso comigo e eu agradeço do fundo do coração. Tá bom? Ama o que você tem agora. Sim. Põe a sua energia nele. A energia de satisfação, gratidão profunda. Tudo vai mudar. Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos também aqui Amber. Eu também não sei. É do e-mail. É. Amber. Deve ser mulher. Amber? Oi, Amber. Eu não sei, mas tudo bem. Tá assim. Cris, você acha que cloro ou flúor calcifica a glândula pineal? Vamos lá. Quando me perguntam isso, eu tomo muito cuidado para responder, porque tem muitas pessoas profissionais da área que garantem que faz mal. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho com frequências vibracionais, com paralelas dimensionais. Para uma pessoa que ela vibra em frequência baixa, ou seja, é uma vida normal, de raiva, mágoa, tristeza, preocupação com coisas que nunca vão levar a nada. Então, ela está numa sintonia baixa. É claro que qualquer coisa pode fazer mal para ela, né? Porque quando uma pessoa está nessa frequência, é porque a glândula pineal dela não está tão aberta assim. Já está um pouco cristalizada. Porque a glândula pineal, quando ela está abertinha e ela está limpinha, a gente tem paz de espírito, a gente tem juventude na alma e no corpo, esperança, intuição. A gente faz assim, ah, estão tentando me magoar. Tadinho, isso daí é problema da pessoa. E você abençoa aquela pessoa, né? Você fica assim, mal um segundo, depois libera. Então, veja, pessoas que liberam o amor, pessoas que liberam o passado, pessoas que perdoam as coisas porque elas têm cabeça e coração entretidos e focados em coisas novas, coisas nobres, nada pode fazer mal. E Jesus deixou bem claro isso, né? Não tenho como ficar falando as frases dele aqui, mas pra quem conhece, sabe que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca do homem. E eu não vou discutir isso, não é? Não dá pra discutir uma coisa dessa. Então, é frequência vibracional. Pra quem está fazendo mal, precisa entender que você está permitindo, sua crença está permitindo. Quando a gente vê médicos falando, médicos estão na frequência do corpo, na frequência vibracional da matéria. E eles vão avisar você... Pela matéria. que tudo que faz mal pra matéria. Agora, se é um médico que já tem o conhecimento do autoconhecimento, das emoções, da espiritualidade, ele já vai dizer, você não está bem por dentro, por isso que isso, isso e isso pode fazer mal pra você. É bem diferente, tá bom? Então, sim, na minha opinião, pineal aberta, conforme o tipo de vida que a pessoa está levando, nada faz mal pra ela. Tá bom? Então, vamos lá. É por isso que muita gente fica confusa. Pra uns faz mal, pra outros não faz. Tá bom? E nós temos aqui também Dudas. É, aí já parece que é homem, mas... Pode ser Eduarda, Eduarda ou Eduardo, Dudas. Eu gostaria que vocês deixassem um nome pra mim, assina embaixo no comentário, tá bom? Pra eu saber como é que eu chamo vocês, meus irmãos, né? Então, vamos lá. O que significa a pessoa que tem dentes bem pequenininhos e é possível fazer dentes aumentarem do tamanho? Eu tenho um livro chamado Linguagem do Corpo, volume 3. 3. Falo tudo sobre dentes, que inclusive eu capacitei, graças a Deus, uma dentista da nossa escola, que ela não é só dentista, ela é minha amiga, minha irmã, né? E ela tem um consultório, que eu falo sempre dela, tem um consultório dentário, que se chama Odonto Futuro. Ela lê seu rosto, ela lê cada tipo do seu dente, todas as ocorrências do seu dente, mostrando problemas familiares, é uma constelação dentária que ela faz. ela olha você e te ajuda com o relatório, de falar, olha, você pensa assim, você teve assim na infância, você sofreu isso e como fazer pra ajudar o tratamento dentário, né? Porque muita gente gasta um dinheirão com dentista e acaba não curando nada, porque não tá ajudando com a mudança comportamental. Então, Cris, dá pra crescer o dentinho? Vamos entender? Os dentinhos pequenininhos, já que os dentes representam as nossas decisões, quando você fala de dentões, vai, dentões da Mônica de Cebolinha, né? Aquela é uma personalidade bem forte, é uma pessoa decidida, determinada, se for tudo certinho, os dentes e grandes, essa pessoa é de grande sucesso. Ela não deixa nada impedir. Ela pode ser agressiva ou não, ou tremendamente determinada. Mas quando os dentes são bem pequenininhos, é uma pessoa que tem emocional de criança. Não é uma... É como se fosse dente de leite, né? É como se fosse dente pequenininho de criança, né? Tem muita gente que tem dentes de leite com 60 anos de idade. Então, pessoas que demoram pra cair os dentes de leite, por exemplo, são pessoas que não querem crescer, não querem se tornar adultas, porque elas já viram que o mundo adulto não é legal. É hostil, né? É hostil, é. Dentro delas, né? Dentro delas, da forma que elas assistiram aquilo, né? Tem irmãos na casa lá que viram de outra forma, ou ficaram tão dispersos daquilo, os dentes vieram normais, caiu o de leite e tal. E tem uns que os dentes são todos pequenininhos e nunca cresce. É engraçado. Vai se tornando pessoa adulta, se você perceber como ela age, ela se magoa com muito mais facilidade, ela leva pro lado pessoal coisas que não levam a nada. Distorce as conversas, às vezes, ou recua e deixa que os outros tomem a frente, que os outros tomem a decisão. Pessoas que perguntam o que você acha que eu devo fazer, ou às vezes não fazem nada e não perguntam nada por vergonha. Então tá faltando decisões próprias. Mas Cris, responde, Cris, você não tá respondendo. Dá pra crescer os dentes? Nessa terceira dimensão, em que as pessoas acham que somos seres fixos, não. É, que somos degenerativos. Degenerativos, ou que a matéria é fixa, não vai mudar nada. Mas se uma pessoa começa a praticar meditação, ela começa a buscar o autoconhecimento dela, pelo mapa astrológico, pelo mapa numerológico, fazer terapia com psicólogo, mudar de vida, sem comentar com ninguém. Sai das redes sociais. Porque pessoas que vivem muito nas redes sociais, elas não têm chance de ter foco num crescimento, numa expansão da consciência. Porque a massa leva ela com informações da matéria. E como tem informações na rede social. Informações que deixam as pessoas acreditarem que o ser humano não tem jeito. E deixa confuso, porque um fala uma coisa e depois vem outro e fala outra. Exatamente. É o que falar agora do flúor e do cloro. Porque as pessoas ouvem de tudo, que faz mal, que não faz mal. Então, assim, dá pra aumentar? Dá sim. Estranhamente, para o mundo normal, se a pessoa aparecer com os dentes um pouco maiores, vão falar que ela fez uma cirurgia. Colocou implante. Que ela colocou implante. Mas, nosso corpo todo muda. Porque somos seres mutantes. Somos seres regenerativos. Só que precisa sair da massa. Sair da frequência vibracional daqueles que acreditam que nada pode ser mudado. Muitas e muitas e milhares de pessoas que não aparecem em redes sociais, nem em Face, Instagram, nada. Elas mudam o corpo e elas frequentam poucos lugares. Você nem consegue perceber o quanto que elas já mudaram. De ossos, de estrutura óssea que se transforma. Porque nós somos aquilo que acreditamos ser. Quem foi que disse isso? Jesus de novo. Olha que Jesus que inventou a linguagem do corpo, hein? Olha, falando de outro jeitinho. Então, não adianta uma pessoa falar assim, Ah, mas o médico disse. Ah, mas a ciência disse. Então, se você continuar escutando isso, por essa ciência materialista, né? Ou desatualizada, você vai continuar buscando em revistas, jornais, programas, documentários, só o que vão ensinar tecnologia pra você dar uma melhorada em alguns esquemas do corpo. Porém, a maior tecnologia que existe é a nossa mente. É a nossa mente. E ela, quando se acalma numa meditação, numa yoga. Yoga não significa ir numa academia com a mochilinha, ficar de vela, ficar de ponta cabeça, aí sai correndo pra assistir o jogo, que nem teu comercial de televisão, né? Que ele chega atrasado. Ou briga no trânsito. Isso não. É um estado de yoga, é um estado de meditativo, que dá risada, gargalhada, mas não se envolve com brigas, nem olha as discussões, a não ser que você possa ajudar em alguma coisa. Mudar de vida, mudar a forma de olhar, olhar tudo com mais amor, olhar tudo com mais compaixão. Sim, e tomar decisões próprias, sem esperar nada de ninguém. Os dentes se transformam. Com certeza os dentes se transformam. E essa pessoa que está mudando, vai acontecer um fenômeno. Ela não quer mais se expor. Todo mundo que muda de dentro pra fora, ela vai meio que se afastar, porque ela não sente mais vontade de compartilhar certas coisas. Nem ruim, nem boa. Ela só fica em conexão divina, né? Com pessoas ou seres de mais evolução, que vão ensiná-la que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Sim. Não nesta frequência que as pessoas ficam e que uma coloca pra outra até aconchego, amor, mas diz, é, é a idade, é, isso aí é hereditário. É, se a família tem, você vai ter. É, então aí você não vai sair dessa, tá bom? Mas vai mudar sim. Dentinhos representam decisões. Dentões representam grandes decisões, tá bom? Vamos lá. Vamos lá na agenda, né? Puxa vida. Hoje é dia 3, né? Dia 3 de janeiro, hein? 2024. Nossa, começamos o ano. Já estamos no dia 3, hein? Já estamos no dia 3. Pois é. Graças a Deus. Não estamos lá. Dia 10 de janeiro agora, quarta-feira, início do curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas, com duração de dois anos a cada 15 dias. Não pode faltar no primeiro dia de aula. É só, Cristina, mesmo. Somente presencial. Quando ele se mexe, a cadeira dele cai. E esse curso do dia 10 é somente presencial, tá bom, gente? Ó, gente, é como ele explicou e eu atrapalhei. A cada 15 dias, a partir do dia 10, durante dois anos, eu vou dar o meu curso, que muita gente sempre quer fazer e às vezes não tem, não vai no primeiro dia, não pode continuar, ou não tá conseguindo se organizar. Então, esse curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas tem dois períodos, das duas às quatro da tarde e das oito às dez da noite. Isso. Só presencial, tá bom? Então, vamos lá. No dia treze de janeiro, sábado, o workshop de linguagem do corpo e os mistérios do universo na escola brasileira de linguagem do corpo. Das dez às dezoito. somente presencial também. É. Roupinha branca. É. No dia vinte de janeiro, também num sábado, palestra de linguagem do corpo, das três às cinco da tarde, das quinze às dezessete. Vocês têm bastante oportunidade em janeiro. Será presencial também. É. Só presencial. No dia vinte e um de janeiro, no domingo, curso de meditação pra você aprender a fazer na sua casa, sem aquelas técnicas mirabolantes, né? É tão simples. É a meditação simples. Pois é. É a meditação que leva você a emagrecer, a se curar, a prosperar, a mudar a atmosfera, o ambiente da sua casa, onde as pessoas começam a se curar, seus animais começam a se curar, quando você entra em sintonia com planos superiores. E meditação não é ficar pedindo nada. Oração se pede, mesmo assim, em oração não era pra se pedir. Pois é. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Só eleva o zóio assim. É o zóio e o pai tamo aqui. Ah, e o curso de meditação no domingo é das nove às treze, quer dizer, das nove da manhã a uma da tarde, roupas brancas confortáveis. Calça larga. Nada de vestidinho, de shortinho curtinho. Nadinho. É, é, calça comprida, confortável, porque depois vai ter a vivência. Exatamente, aí se tiver de sainha, mini saia, não vai poder nem entrar, tá bom? É, é, é difícil. E shortinho com popô aparecendo, lá não é lugar. Aí, no dia quatro de março, começa a nova turma do curso de psicanálise com linguagem do corpo. É, esse curso, ele vai ter a duração de trinta meses, ok? É toda semana. Toda semana, é, online e presencial. E esse é? O curso de linguagem, de psicanálise com linguagem do corpo. Ele é profissionalizante. Ele é profissionalizante, duração de trinta meses, online e presencial. Você vai ser um psicanalista integrativo. Integrativo. Com linguagem do corpo, com nosso querido e amado professor júnior. Isso, tá bom? E tem outras, todas as matérias. E o outro é na linguagem, tem. Porque a, 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 na nossa psicanálise, ela é um leque de opções que você tem. Nossa, tem Freud, Jung, e eles, especialmente, virão da organismo. É, já pensou? Ah, o holograma, né? É o holograma, não. O pior que tem, né? No dia sete. Não, já falei. Já falou. Aqui também, ó, peraí. O quê? Marcha do dia sete. Ah, tá. Ah, é o Júnior. É, no dia sete. Não, não. No dia, o que eu falei no dia três, no dia quatro, que é a segunda-feira, que é de segunda-feira. É uma turma. Uma turma. No dia sete, na quinta-feira, outra turma de psicanálise. Isso. No mesmo esquema. É. Tá bom, gente? É que a gente... E no mesmo dia sete, começa o curso de seis meses online presencial de linguagem do corpo com o nosso amado Júnior, um professor inacreditável de linguagem do corpo. Pois é, ele que... Ele é o nosso profissional lá da escola. Inclusive, quando a Cris não pode dar o curso de alguma coisa, ele que substitui, é, fazendo a parte dela na linguagem do corpo. Ele é muito amor. Muito legal. Vale a pena vocês fazerem o curso com ele. Em abril, cabelo na agenda, é isso, né? Só isso. É, só isso. E agora, em abril de dois mil e quatorze, de dois mil e vinte e o dois mil e quatorze, gente. E ó, a gente não bebe. Aí eu não bebo, hein? A gente brinda com água de coco. É só um putz grila. É, tumulto, é a energia, muita, muita coisa. Ai, abril de dois mil e vinte e quatro, estaremos na Califórnia. É. Onde será dado o curso de linguagem do corpo com a nossa querida Fernanda. Lá em São Francisco. Exatamente. Em março, não, em maio pra junho, último dia de maio pra junho, lá em Portugal, no Porto. Novamente em Portugal. Novamente em Portugal, sendo que vai ser no Porto. Inclusive, na sexta-feira eu daria um curso de benzimento. Exato. A arte do uma palestra beneficente e o curso de sábado e domingo. Exatamente. Lá na cidade do Porto. Mais informações. Acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br Telefone. Ah, então. É o zero onze cinco cinco sete quatro noventa dez. E o outro? Zero onze cinco zero oito três oito nove quatro oito. Tá vendo? E os dois? Os dois são zap zap? Os dois são zap. É. Bom, repete aí. Zero onze cinco cinco sete quatro noventa dez. Ah, e o outro? E o outro é zero onze cinco zero oito três oito nove quatro oito. E o site, como vocês lembram? www.linguagendocorpo.com.br Lá vocês vão entrar na nossa loja, acessar nossa loja virtual pra quem quiser adquirir os meus livros em casa e em toda a Europa também. A gente logo, logo vai tá com todos os livros só pra vocês saberem, tá bom? Lembrando também que ainda o endereço da Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise Cristina Cairo é na Vila Mariana, na Rua Pelotas, número cento seis, bem em frente ao shopping. Sabe quando você tá na escada rolante do shopping assim, você olha. Você vai na varanda da escola, vê todo mundo entrando no shopping assim, pertinho, pertinho. Tem ali na Vila Mariana ao lado do CESC. Tem dois ou três estacionamentos e tem alguns pequenos hotéis bons. Beleza. Bom, gente, muito obrigada. Um ano novo maravilhoso pra vocês e até a semana que vem. Muito obrigada. Um bom vinte e quatro aí, ó, que já entrou, hein? Passo profundo, gente. Passo profundo. Obrigada. Obrigada.